Uma horinha pra ver os meus bebês. E já vamos viajar. Mas você fica, né, Sra. Fito? E eu que tava crente, crente, que ia descansar hoje. Fui acordada às onze e meia da manhã. E fiquei dando entrevista até duas e meia da tarde no telefone com Londres. Jesus. Gente, sério. Ai, mas aproveitando, né, já que eu tava lá falando com Londres. Vai ter show meu em Londres, dia vinte e oito de junho. Eu falei com onze veículos diferentes. Boa noite, gente. Beijo.